Bruno Dudu Bruno Vem a batida Pegou mal demais Parabéns, não é fácil perder um gol tão feito como esse Meteu um bico nela, lá pra frente Meteu a bola ali na ponta Ricardo Pereira Deixou pra trás a defesa Dudu Meteu ali pela esquerda Bruno Dudu Abriu o jogo pela ponta Tem uma boa chance por aí, tem que cruzar Meteu a bola ali na ponta Ele tava esperto no lance, hein Dudu Dudu Bruno Início de jogo, vamos ver qual dos times vai conseguir abrir o placar Abriu o jogo pela ponta Decidiu jogar pela ponta Dudu Ricardo Pereira Ele manda um chute Simplicidade muitas vezes resolve melhor Ele não tinha outro jeito pra finalizar no sem essa acrobacia de circo E foi bem Ele não tinha E foi bem Então Envieu Se inscreva E aí E aí E aí E aí